Pczona carregando aí, ó. Eu tô carregando é de trás, ó. A natureza já tá carregada. Duas. Falta nove conchas. Nove conchada já tá pronta de trás. Na Gronelli de Uberaba. O único lugar que eu vi até hoje na minha vida que não é nojento pra carregar. Chega, carrega e vai embora. Rapidão, não tem colheragem. Ali estão fazendo um barracão novo pra carregar lá dentro. Isso aí é tudo material que tem. Já vendido já pra entregar. Se tá debaixo da lona, as ruas, ó. Tchau.